Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. As obras do sistema de abastecimento de gás na capital feitas pela Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás está causando transtornos não só no trânsito da capital, mas também na administração do município. A Prefeitura de Manaus pretende acionar a empresa na justiça pelos danos causados pelas obras ao longo do calçamento e do asfalto das avenidas da zona centro-sul, que formavam o quadrilátero de investimentos da Copa do Mundo de 2014. Na época, a Prefeitura investiu 200 milhões de reais nas obras de infraestrutura. Os órgãos responsáveis vão se reunir para definir as medidas que vão ser tomadas. Na última semana, cinco registros de ameaças de bomba aconteceram aqui na capital. E ontem, uma área militar foi isolada. Para desarmar o suposto artefato, foram mais de três horas de trabalhos do esquadrão antibomba. O objeto suspeito estava dentro desta mochila e foi deixado na frente do prédio da Justiça Militar. A instituição pública fica entre duas áreas também militares. O primeiro batalhão de infantaria de selva e o centro de instrução de guerra na selva, o SIGS. O guarda do tribunal, ele suspeitou de um objeto que foi colocado esta manhã em frente ao tribunal. Ele acionou a polícia, os militares da 21ª SICOM atenderam a socorrência. Eles chegaram ao local, isolaram e acionaram o grupamento Marte. O grupamento Marte, por sua vez, tomou todos os procedimentos para fazer a disrupção do material e manter a insegurança. O prédio da Justiça Militar foi evacuado. Alunos de uma academia próxima, onde a mochila foi deixada, também tiveram que sair do local. O cara, toda a roupa da antibomba, pediu para a gente evacuar a academia, trouxe a gente para cá para fora, acompanhou a gente para cá para a praça, trouxe a gente atrás dele, inclusive, e está aqui agora, cara. E tudo que é nosso está lá na academia. Só fez fechar o portão, porque está lá carro na garagem, moto, documento, tudo lá. Só fez sair mesmo, sem nada, e estamos aqui agora. As pessoas que estavam vindo de lá para cá, elas não podiam nem vir para cá, nem ir daqui e ir para lá. Teria que fazer uma trajetória por trás, por causa da ameaça que está tendo essa bomba e esse comentário. Já os militares do SIGS e do primeiro BIS continuaram trabalhando. Na sessão de inteligência que havia um artefato, uma bolsa com suspeita de ser um explosivo, na entrada do SIGS. Na verdade, não é na entrada do SIGS, está na frente da CJM, circunscrição da Justiça Militar. E como procedimento normal, a Polícia Militar bloqueia a área e, por enquanto, é isso. Dentro do SIGS mesmo está tendo uma rotina normal, instruções, tudo. O grupamento de manejo de artefatos e explosivos interditou a Avenida São Jorge às oito e meia da manhã. E só depois das dez horas, o robô foi até o objeto suspeito. Em seguida, um policial do Marte montou o equipamento onde a mochila estava. O objeto suspeito foi detonado às 11h45 da manhã. Foi o terceiro objeto suspeito encontrado em apenas três dias. E no caso do de hoje, a operação durou mais de três horas até a detonação. Agora, falta o Marte explicar se realmente se tratava de um explosivo. Os vestígios foram recolhidos e estão sendo mandados para análise. Após isso, vai ser confirmado se era um artefato explosivo realmente ou não. Durante a operação, o trânsito na Avenida São Jorge foi desviado para ruas adjacentes. Bom, sobre esse caso de ontem, a SSP descartou a suspeita de artefato explosivo e disse que se tratava de uma mochila com roupas. E olha só, a Prefeitura de Manaus recebeu uma determinação da Justiça para iniciar em 30 dias a restauração do prédio da Santa Casa de Misericórdia no centro. A ordem foi dada ontem pela segunda vara da Fazenda Pública do município. O hospital faz parte do patrimônio histórico de Manaus, mas está desativado desde 2004. A Defesa Civil do município atestou que o edifício pode desabar a qualquer momento por causa de depredações e das infiltrações. Muitas denúncias já foram feitas pela reportagem da TV em Tempo e hoje a Prefeitura faz apenas a segurança do local. A multa diária, caso eles desobedeçam à decisão, é de R$ 10 mil por dia. O Princesa dos Solimões é o líder do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. Muitos jogadores vieram de longe em busca de destaque com o Tubarão do Norte. Você vai conhecer agora a rotina e quem são esses atletas. Em dia de jogo, todo bom torcedor acompanha a partida do time do coração da arquibancada ou pela telinha. Mas o que poucos sabem é o que acontece antes dessas disputas. O dia a dia, os treinos, as renúncias, a vida real de um boleiro. Como a de Ítalo Rogério, ele tem 27 anos, é lagoano e atual zagueiro do Princesa dos Solimões, de Manacapuru. Mas sua trajetória no futebol começou há 13 anos. No futebol aos 14 anos, lá no CRB de Alagoas. E aos 16, me transferi lá para o Corinthians de Alagoas também, que oferecia uma situação melhor para mim, na estrutura e tal. A base sempre foi mais forte, no meu estado. E aos 18, eu assinei meu primeiro contrato e iniciei minha vida profissional ali. De lá para cá, muita bola rolou. Ele passou por times do sul e sudeste até chegar aqui no norte do país, há quatro meses. Cheguei em março e estou aqui até hoje. A negociação foi boa, estou feliz aqui no clube. Feliz em vestir as cores do Princesa e vou honrar essa camisa até o término do contrato. Tem muita gente que pensa que as maiores dificuldades dos jogadores estão dentro de campo. Os adversários fortes, o sol, a chuva. Dependendo do jogo, pode até ser. Mas no caso de Ítalo, driblar a saudade da família ainda é a maior dificuldade. Há mais de uma semana, há milhas e milhas distante do meu amor. E ele não é o único. 80% dos jogadores do Princesa são de fora do estado. E é aqui que eles enfrentam tudo isso. A cada treino, em cada campeonato, o gosto das vitórias ameniza o amargo da distância. E fazem com que todo o esforço valha a pena. Com uma extensa carreira nos gramados e há três anos no Amazonas, o paulista Denis confessa que já aprendeu a lidar com a saudade dos filhos. Desde 16, 17 anos eu vivo jogando, vivo em outro estado, vivo longe da família. Às vezes bate saudade, mais datas especiais, aniversário, dia das mães, essas coisas. Mas é normal, tudo acostuma. A iniciativa do técnico Zé Marco de estimular a amizade entre os jogadores ajuda no entrosamento da equipe, que responde com um bom desempenho no campo. A gente procura passar que eles possam estar conversando, estar trocando ideias para estar sabendo o problema do outro. Uma vez que a grande maioria é fora do estado, eles passam mais tempo junto entre eles do que propriamente com seus familiares. Então que eles possam estar conversando sobre futebol, sobre vitórias, derrotas, os problemas que cada um tem na sua vida, para que possam estar se ajudando em todos os sentidos. Legal. Outro representante do Amazonas na Série D, o Nacional, foi derrotado pelo Atlético Acreano fora de casa por 2 a 1 no domingo. O Leão da Vila é o terceiro colocado do grupo A1 com 5 pontos e ainda tem chances de classificação. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.